O canal Adailton de Jesus convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos e ajudar muito mais pessoas. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Smith Wingsworth. Mensagem. O que significa ser cheio do Espírito Santo. Tradução e narração. Adailton de Jesus. Nos dias em que o número de discípulos começou a se multiplicar, desenvolveu-se uma situação que levou os doze a tomarem a decisão definitiva de não se ocupar em servir as mesas, mas de se entregar continuamente à oração e ao ministério da palavra. Quão importante é para todos os ministros de Deus estarem continuamente em oração e se alimentando constantemente das Escrituras da Verdade. Muitas vezes sou capaz de oferecer uma recompensa a qualquer pessoa que possa me encontrar em qualquer lugar sem a minha Bíblia. Nenhuma pessoa pode ser forte em Deus, a menos que esteja diligentemente e constantemente ouvindo o que Deus tem a dizer a você por meio de sua palavra, a Bíblia. Você não pode conhecer o poder e a natureza de Deus, a menos que participe de sua palavra inspirada. Leia de manhã e à noite e sempre que tiver oportunidade. Depois de cada refeição, em vez de se entregar a conversas inúteis ao redor da mesa, leia um capítulo da palavra de Deus e depois faça um período de oração. Eu me esforço para fazer isso, não importa onde ou com quem eu esteja hospedado. O salmista disse que havia escondido a palavra de Deus em seu coração para não pecar contra ele. E você descobrirá que quanto mais a palavra de Deus você esconder em seu coração, mais fácil será viver uma vida santa. Ele também testificou que a liderança da palavra de Deus o vivificou. E ao receber a palavra de Deus em seu ser, todo o seu ser físico será vivificado e você se tornará forte. Ao receber a palavra com mansidão, você descobrirá que a fé está crescendo em seu interior e você terá vida por meio da palavra de Deus. Os doze apóstolos disseram aos demais discípulos para procurar sete homens para cuidar dos negócios finais das coisas necessárias na igreja. Eles deveriam ser homens de reputação honesta e cheios do Espírito Santo. Esses eram apenas homens comuns que foram escolhidos, mas foram cheios do Espírito Santo. E esse enchimento sempre eleva o homem a um plano acima do comum. Não é preciso ser culto ou erudito para ocupar uma posição na igreja de Deus. O que Deus requer é uma vida santa, consagrada e submissa. E ele pode fazer dessa pessoa uma chama de fogo, batizando-a com o Espírito Santo e com fogo. A multidão escolheu sete homens para servir às mesas. Eles foram sem dúvidas fiéis em suas tarefas designadas, mas vemos que Deus logo teve uma escolha melhor para dois deles. Felipe estava tão cheio do Espírito Santo que ele poderia ter um avivamento onde quer que Deus o colocasse. O homem o escolheu para servir às mesas, mas Deus o escolheu para ganhar almas. Oh, se eu pudesse apenas incitá-lo a vê-lo que, como você é fiel no desempenho do ofício mais humilde, Deus pode enchê-lo com seu espírito e torná-lo um vaso escolhido para si mesmo e promovê-lo a um lugar de ministério poderoso na salvação de almas e na cura dos enfermos. Não há nada impossível para um homem cheio do Espírito Santo. Está além de toda a compreensão humana. Quando você está cheio do poder do Espírito Santo, Deus tem liberdade para trabalhar maravilhosamente através de você onde quer que você vá. Você não tem ideia do que Deus pode fazer através de você. Quando você está cheio do Espírito Santo, a cada dia e a cada hora, você pode ter a direção divina de Deus em sua vida. Ser cheio do Espírito Santo significa muito em todos os sentidos. Tenho visto alguns que estão sofrendo há anos e quando foram cheios do Espírito Santo, tudo de suas enfermidades desapareceu. O Espírito de Deus tornou real para eles a vida de Jesus e eles foram completamente libertados de todas as doenças e enfermidades. Olhe para Estevão. Ele era apenas um homem comum escolhido para servir as mesas. Mas o Espírito Santo estava nele e ele estava cheio de fé e poder e fez grandes maravilhas e milagres entre as pessoas. Não havia como resistir à sabedoria e ao Espírito com que ele falava. Quão importante é que cada homem e cada mulher, servo ou serva de Deus, sejam cheios do Espírito Santo. Se esta mensagem te inspirou, ajude alguém com esta mensagem. Curta, comente e compartilhe este vídeo. E que Deus abençoe poderosamente a sua vida no maravilhoso nome de Jesus.